Olá pessoal, eu sou o Sylvamax e hoje vou ensinar aqui a você a como você converter qualquer aplicativo que você baixou em um aplicativo de sistema Bom, isto é uma curiosidade, primeiro vocês vão precisar de root, obviamente E em seguida vocês vão precisar de um aplicativo chamado Link2SD que está aparecendo aqui na tela Eu vou deixar o link da Play Store para você poder baixar, abro o Link2SD, depois instalado ele para pedir acesso a root Ele já carregou aqui os aplicativos e agora é só você escolher o seu aplicativo que você quer que vire do sistema Vou escolher aqui Uplock, ele é um aplicativo baixado mas eu vou transformar ele em aplicativo do sistema Bom, você vem aqui, abaixa nele e vem a esses três pontinhos aqui Vai estar aqui em converter para aplicativos de sistema Você vai sobre ele e ele vai aparecer um aviso aqui Se converter o aplicativo pode se comportar mal, aí você já é de responsabilidade sua Vamos aqui em OK e ele já estará convertendo o aplicativo para o sistema Ele vai pedir para reiniciar e pronto O seu aplicativo já vai ser do sistema Beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero ter gostado Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal Até a próxima e muito obrigado E até a próxima e muito obrigado